Sempre com o nosso Bom Dia Pra Quem. E o nosso Bom Dia de hoje é para os Family Offices, os Private Banks. E demais profissionais que vão ter que ser ainda mais criativos pra ajudar os seus clientes a fugir do imposto de herança. Fora o PP aqui, eu sei que ninguém ouviu falar nesses nomes antes. Mas, basicamente, existem diversos profissionais no Brasil que vivem de ajudar pessoas muito ricas a investir. E um dos melhores investimentos no Brasil, em qualquer época, é o investimento em planejamento sucessório e tributário. Ou seja, investir em não pagar imposto. Olha, a novidade é que o Ministério da Fazenda, que só pensa naquilo, que é cobrar imposto, claro, deve finalmente regular uma das formas mais clássicas de fugir do imposto de herança, a previdência privada. Porque, olha só, no Brasil, o imposto sobre heranças é estadual e se chama Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, o famoso ITC-MD. A questão é que, até agora, havia um truque muito esperto pra driblar esse imposto. O patriarca, bem rico e bem velhinho, coloca um pedaço gigante do dinheiro em uma previdência pra investir em qualquer coisa, como ações, por exemplo. Quando ele morre, o dinheiro magicamente é considerado uma espécie de seguro de vida e vai para os herdeiros sem imposto. Como tudo o mais no Brasil, isso foi, claro, parar no STF. E lá segue, claro, também, sem ser resolvido. Com a nova lei, os estados devem passar a cobrar o imposto. Então, aqui vai o nosso bom dia. E quem sabe, essa montanha de impostos pra pagar a farra do governo tenha, pelo menos, a vantagem de começar a tratar os brasileiros de forma mais justa. Mas, claro, essa é só a minha opinião. E eu tô aqui com essa bancada inteligentíssima, de altíssimo gabarito e excelência. E a gente vai abrir, claro, pra discussão, porque eu tô aqui pra aprender também. Mano Ferreira, não poderia ser diferente. Quero abrir contigo. Como é que você tá vendo esse movimento? Vamos lá. Acho que é importante a gente ter em mente que os mágicos sempre encontram pagando bons advogados, como o PP, formas de driblar a legislação e de conseguir ter o seu patrimônio um tanto que livre dos impostos de transmissão como são esses. Um efeito possível nesses casos é, inclusive, a construção de patrimônios no exterior, que é algo que tá ao alcance dessas pessoas que são muito ricas. Então, eu diria que não tem mágica quando o assunto é a arrecadação. Os impostos precisam ser sempre o mais simples possíveis e uniformes, pra que o Estado não interfira nas decisões dos indivíduos. O ideal é que o mercado consiga funcionar sem ser, digamos assim, prejudicado pelas decisões arbitrárias que o governo toma, que as decisões sejam tomadas pelos indivíduos de acordo com as melhores opções de mercado e não de acordo com a legislação mais favorável. E, pra isso, a gente tem que conseguir caminhar no rumo da simplificação, tratando os iguais como iguais. Então, nesse sentido, acho que não tem mágica quando o tema é tributação dos mais ricos. Pepe, quero trazer você também pra discussão. Claro, evidentemente, que semana após semana, mês após mês, ano após ano, a gente segue não vendo nenhum movimento concreto pra deixar a máquina mais eficiente, cortar gastos, ser mais assertivo e seletivo pra otimizar a distribuição de recursos, mas sempre pra aumentar imposto, aí sempre dá. Claro que, na comparação com o mundo, a gente tá falando mais ou menos de 8%, que seria esse imposto, no mundo, a média, é 20%. Mas, claro que trata-se de mais uma brecha, mais um buraco ali, uma brecha legal, que os ricos se aproveitam pra deixar o seu patrimônio intacto. O que você achou? Marinho, primeiro tem um dogma que eu gosto de quebrar, que fala que a máquina do Brasil é muito grande, né? E o governo estaria, de certa forma, cobrando imposto pra sustentar a máquina. Na minha opinião, a melhor forma de você arrecadar mais é você movimentar e aumentar a atividade empresarial. Ou seja, mais empresas sendo criadas, mais indústrias sendo implementadas no Brasil, teoricamente, mais arrecadação vai para o governo. E é esse o tipo de postura, é o tipo de política que eu gosto e que eu concordo. Em relação a esse assunto da reforma tributária, é bom lembrar que a reforma tributária, ela veio, de certa forma, pra acabar com determinadas distorções, não é? E a gente sabe que o plano de previdência privado, em muitos casos, tem natureza não de um seguro de vida, tem natureza, sim, de um investimento. Então, não faz nenhum sentido as pessoas com dinheiro, as pessoas que fazem um plano de sucessão bem feito, né? Faça por meio da previdência privada, né? Que tem natureza de investimento pra não arrecadar tributo e não arrecadar imposto aos estados. Então, eu vejo esse ponto da reforma tributária com muito bons olhos, né? Ainda bem que, realmente, o governo está acabando com essa distorção. Agora, o problema, que eu acho também que nós temos que colocar aqui, é que, infelizmente, no Brasil, tudo é feito por meio de penduricalho. O momento que está de discussão no Congresso Nacional, atualmente, é o imposto sobre o consumo. São os IVAs, né? E, mais uma vez, o governo, ao invés de focar a discussão no Congresso em relação ao imposto sobre o consumo, que é muito alto no Brasil, nós vamos ter o IVA mais caro do mundo, colocou esse imposto sobre doações e sobre herança pra desvirtuar e pra diminuir o argumento e a discussão na Câmara dos Deputados. Então, infelizmente, a forma como o governo está se utilizando do ITC-MD, nesse caso, de taxar os planos de previdência privado, no meu modo de ver, é completamente errado. Mas isso faz parte, infelizmente, da política no Brasil. Mota, em qualquer país é igual o imposto pra todo mundo ou mais alto pro rico. Mas, no Brasil, com as suas peculiaridades, suas jabuticabas, suas excentricidades, é mais baixo pro rico proporcionalmente. Como é que você está vendo aí essa jogada aí do ITC-MD? Mota. Marinho, eu aprendi com os meus amigos libertários que imposto é roubo. Portanto, quanto menos imposto, melhor. Eu acho, é a minha opinião, que imposto sobre herança é um dos impostos mais covardes que existem. Porque você trabalha a vida inteira pra acumular patrimônio, você se sacrifica, deixa de aproveitar muitas coisas pra economizar. Todo esse dinheiro que você economiza, lembrem disso, já foi retirado o imposto dele. Porque ou você ganhou como salário e paga imposto de renda, ou você ganhou como atividade comercial ou industrial, paga todo tipo de imposto. Então, esse dinheiro já é tributado. O Estado tirou um monte de tributos dele, o que sobrou, você pegou e foi juntando ao longo da sua vida. E aí, quando chega na hora de transferir aquilo para os seus filhos, pra que eles tenham uma vida melhor que a sua, vem o Estado e mete a mão de novo. Qual é a justificativa pra isso? A justificativa é simples. É o poder do Estado de cobrar imposto e acabou. O nome já diz, né? É imposto, não é pedido, é imposto. Não há nenhuma justificativa lógica e moral. Tem gente que olha pra esses impostos de herança como se fosse um imposto Robin Hood, porque vai tirar dos ricos para dar aos povos. Na verdade, não é um imposto Robin Hood, é um imposto trombadinha, porque ele vai tirar da classe média para dar para os burocratas do Estado. Esse é o fluxo de dinheiro. O nome correto desses impostos de herança é impostos de destruição da classe média, porque só a classe média será afetada. Como vocês já disseram, aqueles que são realmente ricos têm formas de proteger o seu patrimônio tão sofisticadas que nenhum de nós aqui que está nesse debate nem tem a capacidade nem para começar a compreender. Por isso, você vê o curioso fenômeno de herdeiros de grandes fortunas, de bilionários, aplaudindo os mais impostos, pedindo que o Estado cobre mais impostos, é porque eles não vão pagar. Quem vai pagar somos nós. Boa, Mota, certeiro, como sempre. Quero trazer, claro, o Capitão Telhara aqui também para a discussão e, enfim, estava conversando até com a nossa diretora, a Helena, aqui antes do programa e vai na linha do que o Mota disse. Achar que só os superricos têm esse luxo é uma insanidade, é você entrar em auto-engano. Tem muitas pessoas ali de classe média, de posses modestas, que em algum grau também dependem e vislumbram poder ter acesso à herança delas na sua totalidade sem ter que lidar com a incidência de impostos. Sei lá, alguém que tenha algum pai que tenha um sítio que vai eventualmente herdar, que pode ter que lidar com esse tipo de tributação lá na frente. Como é que você está vendo isso? Perfeito. Esse seria exatamente a linha do meu comentário, André, como o Mota trouxe ao término da colocação dele, que quem vai arcar de maneira mais orgânica e quem vai ficar com esse encargo de fato será a classe média. Não serão os superricos, os bilionários, esses terão artifícios, terão mecanismos, acharão ferramentas para colocar o seu patrimônio como o Mano trouxe no exterior, em outros países. De alguma maneira, eles conseguem encontrar um meio de não contribuir, de não ver ali o seu patrimônio lapidado. E a classe média, que é a classe que está trabalhando, que está produzindo, que de fato economiza uma vida inteira para comprar ou um apartamento na praia para sua aposentadoria, ou um sítio ali rural para ter uma qualidade de vida com os netos no momento da transmissão ou até, como dizemos aqui, a previdência privada, vai ter um tributo aí a mais para pagar do que já tem tanto encargo com imposto de renda, com imposto de consumo e outros. Então, não vejo com bons olhos e trago uma outra questão aqui. Qual a finalidade do governo federal em arrecadar, arrecadar, arrecadar? Para fazer o quê? Para continuar gastando de maneira péssima, como nós vemos hoje no Brasil? É para isso que arrecadar tanto? Quer tirar o dinheiro do contribuinte, do cidadão? Vamos trazer, claro, o nosso homem do internacional aqui para fazer o comparativo com as melhores ou piores experiências bem ou mal sucedidas, claro, mundo afora. Fabrício? A gente, fora do Brasil, André, o imposto sobre herança é bastante conhecido, e cobra-se muito mais do que aqui, em geral. 20% em média. 20% em média, você mesmo já tinha falado aqui no Brasil, cobra muito menos do que isso. Então, a gente está desregulado do resto do mundo em relação a isso. Eu, particularmente, não estou tão preocupado com isso, porque o meu pai tinha me prometido... Nossa realidade é bem diferente. Meu pai me prometeu deixar como herança só a coleção de guia quatro rodas dele. Tá bom. Que já é legal pra caramba. Tá certo. Agora, na minha, nada mais que humilde opinião, o imposto é uma coisa bem simples. Quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos. Mas a classe média está ficando sufocada com isso tudo. A forma como a tributação é feita aqui no Brasil acaba sufocando a classe média que não tem mais condição, não tem mais pra onde correr em relação a isso tudo. Mas tem um ponto só pra colocar, Marinho, que é importante. A nova lei permite que haja a progressividade do ITC-MD. Ou seja, o mais rico vai pagar o máximo 8% e a classe média pagaria menos. A 2, 3, 4, 5, 6%. E aí tem uma questão que eu queria colocar pro Mota, né? Vale a pena só ressaltar aqui que o ITC-MD é no âmbito estadual, que fique claro aqui. Exatamente, exatamente. Mas tem a obrigação de se estabelecer a alíquota progressiva, né? Ou seja, os mais ricos pagaram mais a alíquota que no máximo até até 8% e os mais pobres e a classe média pagariam menos. E até tem uma isenção de pagamento do ITC-MD. Ou seja, as pessoas mais pobres e a classe média, parte da classe média não pagaria o ITC-MD. Aí eu coloco pro Mota uma questão aqui. Talvez seja um incentivo que o Estado deu pras pessoas de não acumular riqueza. Curtir a vida, tomar os vinhos, fazer uma boa viagem. Olha que bonito. Olha que bonito. Com essa medida, teoricamente, teremos pessoas mais felizes. Ou ao menos vivendo mais, Mota. Concorda, Roberto Mota? Eu acho que essa é uma possibilidade embora remota. Mas eu dispenso a ajuda do Estado na condução da minha vida pessoal. Eu raramente olho pra alguma figura estatal e considero essa figura como modelo pra qualquer coisa. Na maior parte das vezes, o que eu vejo são populistas, parasitas. E olha, gente, eu não tô nem falando de ideologia, não, tá? Eu tô falando de uma forma geral. O Estado, no mundo inteiro, geralmente, é dominado por essas figuras. São elas que ditam as pautas. Então, eu acho que eu tenho pouco a aprender com o Estado. Eu gostaria que fosse o contrário, que o Estado prestasse atenção nas coisas que a gente pensa. E eu não acho que... Acho que existem poucas coisas mais importantes, Pepe, do que construir patrimônio, ter independência financeira, ser dono do seu nariz, chegar no final da vida, você ainda tá muito distante, né? Mas vai chegar um final, um momento na sua vida em que as suas despesas médicas vão começar a subir pra caramba e aí você olha pro seu salário e fala, caramba, como é que eu vou? E você faz a extrapolação. E vai chegar um dia que você vai se aposentar. Olha o valor das aposentadorias. Como é que você vai manter uma vida no mínimo de decência sem formar patrimônio? Então, acho que essa é uma lição que eu procuro passar pros meus filhos, Pepe. E que essa... E nesse ponto, você tem razão. Essa política do Estado de... É quase que uma política de demonização da propriedade, né? O recado você decodificou de uma forma muito clara. Gasta logo tudo que você ganhar antes que o Estado venha e coloque a mão. O problema é depois. O problema é no dia de chuva. Como é que você vai sobreviver, né? E só um detalhe cultural é que o Brasil tem uma taxa de poupança na população muito menor que a média mundial. Bem lembrado. A nossa população já vive dessa forma que o Pepe tá dizendo. Muito, inclusive, em função da nossa herança da hiperinflação que corroeu o potencial de planejamento financeiro das pessoas até o plano real. Mas o fato é que até hoje a nossa taxa de poupança é muito baixa na comparação com o resto do mundo. Isso tem várias implicações, inclusive no elevado custo dos juros. para o Afregão médio entender. Então, o ponto é, a gente guarda pouco dinheiro. O brasileiro não tem a cultura de economizar. Mas, mano, mas eu acho que gasta pouco dinheiro também, guarda pouco dinheiro também, porque é um país pobre, não é? É um país pobre. As pessoas são pobres no Brasil. Sim, mas quando você compara... O custo médio de vida é muito alto. Mas quando você compara a taxa de poupança do Brasil com outros países com a mesma renda média, a gente tá abaixo da média. Esse é o ponto. Ou seja, culturalmente, alguma coisa acontece no Brasil que a gente gasta mais no hoje do que poupa para o amanhã. E isso tem uma série de consequências, inclusive, no aumento das taxas de juros na hora de pegar empréstimo. E sabe quando se gasta muito também, Mano Feira? Além, claro, da dor, da aflição, do drama de ter que perder um ente querido, é na hora de fazer um inventário, claro, né? Seja judicial, seja extrajudicial, pesquisa recente dá a entender que a distribuição de bens deixados pelo seu ente querido que infelizmente vai falecer é um processo que pode ser longo e também pesar muito no bolso. Falam até que os custos do processo de inventário podem chegar até 25% dos bens. Você imagina uma casinha simples tendo que lidar com esse tipo de amargura, além, óbvio, da dor de perder um ente querido. Não é mole, não é fácil. Algum comentário para finalizar? Não, isso gera até problemas urbanísticos, porque a gente tem muitas situações de imóveis que acabam abandonados porque os herdeiros não conseguem assumir de fato a propriedade dos imóveis. Até morrer é caro no Brasil, né? Até morrer é caro, o inventário é caro, o enterro é caro, o cremação é caro, tudo é caro. Tá certo, Fabrício. Boa, boa, boa.